Olá, gente! Estou falando aqui agora da cidade de Berna, na Suíça, depois de ter passado por Portugal, com agendas intensas na cidade de Porto e na cidade de Lisboa. Em Porto, eu participei do Fórum do Futuro, junto com o Ernesto Neto, esse artista incrível que vem apoiando, se aproximando da causa indígena. O tema do Fórum era sobre as mudanças climáticas, os povos indígenas e a destruição da Amazônia. E foi bem importante estar naquele lugar, falando desse tema. Em Lisboa também foi um momento incrível na Fundação Saramago. A atriz Lucélia Santos, que está no momento, morando em Lisboa, deu total apoio para a nossa agenda, organizou coletivos, imprensa. E foi muito bom estar ali também, nesse momento de uma conjuntura política no Brasil que exige de nós uma luta bem intensa, bem ampla. E a gente receber ali apoio das pessoas, para que as velhas práticas não se repitam. E aqui na Suíça, a gente segue com essa agenda intensa. Tivemos uma reunião importante ontem na cidade de Zurique, que é o maior centro econômico do país. Reunimos com dirigentes da Câmara do Comércio. E, é claro, nós estamos plantando uma sementinha para que as pessoas possam adotar medidas mais sustentáveis em relação à proteção do meio ambiente e à garantia da continuidade da vida no planeta. E, hoje, na cidade de Berna, tivemos uma conferência de imprensa e um ato com apoio dos brasileiros e brasileiras que moram no estrangeiro. Hoje, mesmo com chuva, com muito frio, mas a gente pôde sentir esse calor humano, essa acolhida com que as pessoas estão dedicando para receber a nossa delegação. E tivemos, hoje, ainda, o encontro de parte da nossa delegação com o Conselho Federal das Relações Comerciais aqui da Suíça. É isso aí, seguimos juntos, seguimos juntas em defesa dos nossos direitos, em defesa dos nossos territórios, em defesa da nossa vida. Vamos juntos, que essa luta é nossa. Apoio Federal das Relações Comerciais